Para mim, uma pessoa sem um sorriso bonito, sem um sorriso branco, é como um kit de maquilhagem sem o batom vermelho perfeito, fica sempre incompleto. O meu trabalho foca-se maioritariamente em moda, campanhas, editoriais. Não há como errar com um batom vermelho. Os dentes têm de estar naturalmente brancos. Os batons mais escuros têm tendência a favorecer mais no sorriso branco do que uns batons mais claros. Tudo que seja mais claro do que o tom da pele acaba por não favorecer ninguém. Tenham um sorriso de que cor tiverem. Esse, para mim, é o truque mais importante quando fazemos uns lábios perfeitos. O vermelho é sempre uma escolha certa.